Lembre-se, a arma mais potente que possuímos é a fé. É ela que mantém o ser humano firme, mesmo nas circunstâncias mais negativas. É acreditar que dias melhores virão, mesmo quando a vida não apresenta mais motivos para sorrir. É acreditar naquilo que se diz impossível. Ter fé é isso, é acreditar naquilo que você não vê. Ter fé é andar confiante mesmo na escuridão. É ser grato pelas coisas boas antes de recebê-las. É ver o abismo e dar um passo à frente, confiando que você não irá cair. É ter a certeza que Deus cuida de nós, mesmo não o vendo. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar, nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz. Viver com fé pode ter um impacto essencial na sua vida, sendo um abrigo forte nos piores dias de tribulação. Não tenha medo, mantenha-se firme. Não tenha medo, tenha fé.